O clã Cúrta nos foi apresentado como um clã em extinção residido na província de Luxo, contava com 128 membros e um dia foi massacrado pela Guinei Yodan, a trupe fantasma. Uma mensagem foi deixada no local, nós não rejeitamos ninguém, então não nos tire nada. A mesma frase deixada em um incidente que ocorreu anos antes da linha do tempo da história. A grande pergunta é, por que a trupe fez isso? Foi um mero roubo ou um ato de vingança? A resposta pode estar ligada diretamente a possível origem da cidade meteoro e do local que muitos acreditam ser a origem do clã The Olhos Escarlates, o continente negro. Quer saber a origem do clã curta, da cidade meteoro? Por que a trupe massacrou o clã de Curampico e o que encontraremos no continente negro? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Ivandro Fuzar aqui com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter para vocês, tentando responder diversas perguntas. Por que a trupe atacou o clã de Curapica? Da onde veio o clã curta? Qual a origem deles? Como surgiu a cidade meteoro? Vou trazer fatos da história com algumas linhas teóricas, espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Veja os outros vídeos de Hunter x Hunter que tem aí no canal. Então bora lá, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e se inscrever no canal, deixa um like. E agora sim você vai descobrir todos os segredos do clã curta e da cidade meteoro. O clã curta surgiu como um clã basicamente extinção no mundo dos caçadores, residindo na província de Luxo. Contava com apenas 128 membros e o grande diferencial desse povo é que eles são muito famosos por conta dos seus olhos escarlates. O famoso brilho dos olhos vermelhos fez com que eles tivessem uma alta demanda como sendo um tesouro para alguns colecionadores. Ao mesmo tempo, pessoas que não pertencem ao clã dos curta costumam ficar assustadas e até mesmo violentas depois de testemunharem os olhos escarlates e radiantes. Esses dois fatores levaram o clã curta a optar por viver na obscuridade das florestas. Como um povo nômade, se um membro do clã desejasse explorar o mundo de fora, teria que passar por uma série de testes na sua aldeia. Um exame escrito, um outro questionário oral e o terceiro mais difícil e complicado. Eles precisavam ir à cidade comprar mantimentos e não ficarem chateados ou com raiva. Isto é feito utilizando colírios especiais que fazem com que os olhos escarlates permaneçam muito mais tempo ativos. E com isso, caso surgisse os olhos escarlates durante a jornada, significa que esta pessoa não estaria pronta para o mundo exterior e falharia nos testes. Isto ocorre porque as pessoas do mundo exterior tem grande medo dos olhos escarlates, segundo o ancião da aldeia. Kurapika conseguiu trapacear quando o pai, o seu grande amigo, mudou o colírio especial por um simples com água. E mesmo ativando seus olhos, passou no teste. Enquanto ele esteve fora, todos os outros membros do clã curta foram massacrados pela trupe fantasma. Seus olhos foram arrancados e vendidos no mercado negro. Kurapika sendo o único sobrevivente, inicia então uma busca cheia de raiva e vingança para recuperar todos os olhos de seus irmãos. A pergunta aqui é, por que? Por que a trupe fez isso? Para você entender, temos que entrar na batida perfeita dos fatos e teorias que rodeiam as origens do clã curta. Em vários vídeos que eu fiz, eu sempre disse que a origem do clã curta pode ser lá do misterioso continente negro. Mas eu nunca disse o porquê de acreditar nisso. E agora vamos tentar ligar os pontos aqui, porque as evidências dentro da história são para lá de abundantes. Podemos começar com a mais direta, se vocês quiserem. As cabanas do clã curta e os pássaros que eles utilizam como meio de transporte também são encontrados no mapa do continente negro, exatamente. Mas o que eu acho mais interessante, são os símbolos tradicionais do clã curta que se assemelham muito ao lago Móbios e aos símbolos do livro escrito por Dom Freaks que Ding nos apresenta. Móbios, caso alguém não se lembre, é o nome do grande lago no qual o mundo conhecido de Hunter x Hunter atualmente reside. O nome Móbios parece ter uma origem da fita de Móbios, que é um objeto que desafia as leis da física. A fita de Móbios foi criada pelo matemático e astrônomo alemão chamado Auguste Fernand Móbios em 1858. Sua representação mais comum e conhecida é como um símbolo do infinito. Uma das características mais fascinantes da fita de Móbios é ser o que os matemáticos costumam chamar de objeto não orientável. Ou seja, é impossível determinar qual é a parte de cima, qual é a parte de baixo, a de dentro e a de fora. É algo complicado de entender intuitivamente. Se por exemplo, você começasse a caminhar em uma fita de Móbios na parte de cima, quando desse toda a volta completa por ela, chegaria novamente ao seu ponto de partida, porém, sem se dar conta, estaria parado na parte de baixo. E as estranhas qualidades dimensionais do Lago Móbios de Hunter x Hunter explicariam por que alguém precisaria de guias para chegar ao outro lado, em vez de simplesmente navegar em uma direção reta. O Lago Móbios de Hunter x Hunter é exatamente como a fita de Móbios. Não tem dentro nem fora. E bem quando você olha para as roupas tradicionais que Kura Pika usa do clã curta, se depara com a fita de Móbios representada em seus trajes. Isto por si só, reforça muito que sim, o clã curta veio do continente negro, mas por que eles vieram para o mundo humano? Bem, sabemos que toda vez que a humanidade tentou explorar o continente negro, uma calamidade acabou se abatendo sobre a humanidade. Esta é uma distinção muito importante aqui nesse ponto. Foram mencionados cinco calamidades. Helbel, Papu, Brian, Zobai e Ai. Também provavelmente as formigas que meram entre animais como nunca confirmaram e elas foram eliminadas antes de se tornarem uma ameaça real para o mundo. Poucos sabem do seu real poder e perigo. Não à toa deram uma classificação de perigo B para elas. Mas o que eu acredito é que estes não foram as únicas calamidades que vieram do continente negro. Sabemos que tiveram outras jornadas sem registro e mesmo ilegais para lá. E é bem provável que a grande retribuição curta seja uma destas calamidades vinda do continente negro e tenha ligação direta com a criação da cidade meteoro. A cidade meteoro nos foi apresentada como um lixão, onde tudo é descartado, desde objetos até mesmo bebês indesejados. Mas o muito curioso desse lugar é a organização local. Temos o ancião como uma espécie de líder e um código local bem específico, tornando a cidade meteoro não apenas um lugar de restos, mas um lugar muito organizado. E creio que no lugar da cidade meteoro, antes havia uma capital, quem sabe de um reino bem grande e rico. E este reino decidiu explorar ou quem sabe colonizar o continente negro, enviando seu exército ou frota através do oceano, mas talvez sem o conhecimento do V-5. E o que encontraram foram os curta, que apesar de viverem em pequenas cabanas, montarem em pássaros e parecerem primitivos, eram extremamente avançados e fortes. À primeira vista, esta força de exploração do continente negro, pode ter pensado que os curta eram fracos e tentou conquistá-los e colonizar o lugar. Mas uma guerra pode ter começado onde este conflito acabou migrando do continente negro para o mundo conhecido dos caçadores. E como o clímax, os curta podem ter destruído a capital do reino, ou mesmo quem sabe o próprio V-5 ordenou devastar o lugar pela afronta, pois o reino de Caquim, por exemplo, eles nada podem fazer agora por ser um império soberano. Mas a cidade meteoro talvez não fosse, violou as regras e tudo começa por conta da calamidade curta. Neste local de entulho e lixo, nasceu a cidade meteoro. E após a sua vitória indiscutível, as forças curtas começaram a retornar ao continente negro. Um pequeno número deles acabou ficando para trás no mundo conhecido e ficaram como nômades pelo local. Eles tinham que permanecer escondidos, sempre migrando, já que a humanidade agora os odiava e os curta seriam caçados de bom grado. Você vai entender isto mais à frente. O próprio Vogueen menciona que eles eram fortes, Então ainda havia algo gratificante em combater o clã curta e reivindicar os seus olhos como prêmio e um troféu. Quando vemos o capítulo das memórias de Kurapika, vemos que ele sofreu um grande aumento de força e mesmo de brutalidade quando seu amigo Pyro foi assediado. A alma guerreira faz parte do clã curta. Isto é interessante por termos um fato no mangá conhecido como a ameaça do forasteiro, onde em algum momento a cidade meteoro foi atacada por alguém de fora. Não sabemos a data exata de quando ocorreu ou mesmo quem foi que atacou, mas é dito que faz muito tempo e um ancião usou sua habilidade nem chamada o Sol e a Lua para transformar alguns residentes em bombas humanas a fim de enviar uma mensagem ao seu agressor. E curiosamente, esta é a habilidade que Kuroro roubou e utilizou na luta contra o Hisoka. Esse ancião pode ter sido o líder de antes da queda da cidade meteoro. Os mais velhos se lembram e os mais novos escutam as histórias. Seguindo a linha do tempo, temos então o incidente com o vagabundo, onde cerca de 10 anos atrás na linha do tempo da série, um vagabundo sem documentos foi preso por assassinato. Quando a polícia local tentou procurar informações sobre o sujeito, eles não conseguiram encontrar nada em seus registros. Foi então que o vagabundo confessou que ele era da cidade meteoro. A polícia do país se recusou a acreditar em sua inocência de assassinato, obrigando o vagabundo através de abuso e força excessiva a fazer uma autoconfissão de que ele cometeu aquele crime. Durante o julgamento, o advogado indicado pelo tribunal não fez nada para o ajudar e permitiu que o vagabundo fosse condenado. Três anos depois, o verdadeiro assassino, que era um viciado em drogas, foi preso e seu crime foi divulgado ao público. Foi então reconhecido que o vagabundo foi falsamente acusado. Ele era inocente durante todo esse tempo. Logo após a divulgação destas informações, 31 pessoas, incluindo policiais, juízes, inspetores, testemunhas, jurados e advogados que participaram da acusação falsa do vagabundo da cidade meteoro foram assassinadas. Em um deles, uma mensagem foi encontrada perto do pé do cadáver dizendo, nós não rejeitamos ninguém, então não nos tire nada. Os assassinos eram 31 residentes da cidade meteoro, que colocaram uma bomba em seu peito e depois explodiram junto de suas vítimas, tudo ao mesmo tempo, todos em locais diferentes. Fizeram tudo isso porque um de seus companheiros foi falsamente condenado. 31 pessoas se sacrificaram e 31 outras foram mortas em nome da vingança. A cidade meteoro tem um lema brutal de devolução a qualquer afronta. Talvez surgiu quando não veio um apoio por conta do que os curta fizeram aos cidadãos da cidade meteoro ou mesmo quando eles foram completamente esquecidos pelo mundo. A cidade que parece ter sido devastada por um meteoro pagava sangue com sangue. Temos então o massacre do clã curta cinco anos antes do início da série onde Agnei Hildan, a trupe fantasma, se aproximou do clã de Kurapika por conta de seus valiosos olhos escarlates. Massacrou todos lá e deixou uma mensagem muito curiosa no local. Nós não rejeitamos ninguém, então não nos tire nada. O incidente inicial aconteceu há tanto tempo que as pessoas talvez esqueceram lentamente o que houve com a parte do mundo que agora é a cidade meteoro. E a invasão curta se transformou em um mito e lendas. As únicas pessoas que não esqueceram foram, claro, os mais velhos, os anciãos da cidade meteoro que assim como sua cidade, tiveram sua história esquecida. E eles transmitiram seus conhecimentos e histórias aos seus sucessores. A chama da vingança ainda arde nos residentes da cidade meteoro. Eles não esqueceram a destruição de sua pátria uma vez gloriosa. Esta é a razão pela qual a trupe acabou recebendo ordens ou mesmo foi se vingar do clã curta. Já a visão dos curta como invasores e monstros impiedosos continua viva até hoje no mundo exterior. Mesmo as pessoas que não conhecem sua origem. Podemos ver isto claramente pela reação do povo quando os olhos de Kurapika ficam vermelhos quando ele foi ajudar Pairo durante a sua jornada na cidade. A reação das pessoas foi muito, mas muito mais forte do que você esperaria quando falamos de olhos que são considerados belos e verdadeiros tesouros. Pelo contrário, tivemos o oposto nesta cena. Algumas pessoas ficaram aterrorizadas. Uma senhora mais velha até chamou Kurapika de demônio dos olhos vermelhos. Como se fosse o nome de um monstro de uma história assustadora que os pais contam aos seus filhos em lendas e contos. E agora Kurapika provavelmente descobrirá a sua origem e toda a verdade sobre a calamidade curta. E Kurapika também descobrirá que a sua chama de vingança não começou com ele. Ela é como um ciclo muito mais antigo. Assim como a fita de Mobius onde um lado certo parece não existir. E é isso galera. O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido, conhecido um pouco mais sobre as origens do clã Curta quem sabe da Cidade Meteoro e a vingança da Guinei Hildan que iniciou a vingança de Kurapika criando assim um ciclo infinito. A fita de Mobius tudo está conectado. E aí, curtiu? Se você curtiu, deixa um like aí pra eu saber. Fiquem ligados, hein? Até os próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, tchau! Obrigado.